Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, viu? Olha, primeiro eu quero agradecer o carinho, quase derrubei aqui, o carinho de todos vocês com o canal. Nós éramos mais de 139 mil membros até dezembro e passamos desde ontem a 160 mil membros. Obrigado por acompanharem o meu conteúdo aqui, tá? São mais de dois anos produzindo assuntos, vídeos sobre os mais diversos assuntos que não só me interessam, mas que eu acho que podem ser positivos e podem agregar muito valor à vida de vocês. Depois desse tempo eu tô precisando sair um pouco de cena aqui no YouTube, pessoal. Organizar um pouco a casa e focar em projetos que são muito importantes pra mim nesse momento que estão demandando muito tempo e investimento financeiro. Especialmente a Tucano, que vocês sabem, é a minha marca de produtos sustentáveis que foi lançada em novembro e é uma empresa que tá começando, pequena, que demanda todo o foco, energia, atenção e carinho possível pra que ela possa voar e voar do jeito que ela merece, né? Crescer e voar. Então essa suspensão eu espero que seja por tempo limitado, que seja breve que eu retorne aqui com conteúdo no canal. Por enquanto eu vou continuar em contato com vocês lá pelo Instagram, tá? Vocês podem continuar assistindo os vídeos aqui do canal, são dezenas e dezenas deles. E pra gente conversar, interagir, eu vou estar mais presente no Instagram, que é um conteúdo mais leve, mais simples de se produzir por lá, do meu dia a dia, enfim. Então quem não me segue, vai lá pra gente manter o contato, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado pelo carinho, de coração, obrigado sempre. Beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço e até a próxima, que seja breve. Tchau.